Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Macedônia do Norte e Holanda É a terceira rodada do Grupo C, pra fechar aí a classificação, pra gente conhecer aí Quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro colocado e a seleção vai ficar em quarto Que infelizmente vai assistir a fase mata-mata de casa E vamos com a seleção da Macedônia do Norte, que é a quarta colocada com nenhum ponto E vem de derrota 2x1 para a Ucrânia, encarando a seleção da Holanda Que é a primeira colocada do Grupo com 6 pontos, a Holanda que vem de vitória 2x0 contra a Áustria A Holanda pode perder a liderança? Pode, pode, se perder aí pra Macedônia do Norte E a Ucrânia fizer 2x3x0 na Áustria, pode perder sim a liderança Entretanto, vamos acompanhar como vai ser o jogo A Macedônia do Norte tem chances matemáticas de classificação Precisa fazer 3x0 e esperar pra ver aí quanto vai ser a Ucrânia contra a Áustria E é isso aí pessoal, e a Macedônia do Norte já saiu jogando Vamos lá, bola rolando É jogaço por aqui pra definir a classificação no Grupo C da Eurocopa 2020 e 2021 E parte pra cima a Macedônia do Norte aqui pela direita com seu craque Pandev, toca atrás Elmas tem espaço, arriscou pro gol Segura Steklambur Faz abertura aqui pra Frank de Jong Vem na movimentação E o Naldo Nominou, segurou, toca na meia Vem avançando na seleção da Holanda Procurando espaço, jogada aqui pela esquerda E o Naldo tocou, dividiu Volta por aqui Nikolov Vem distribuindo o jogo a seleção da Macedônia do Norte Apenas início de jogo, por enquanto, 0x0 Vem na movimentação, abriu na esquerda Vamos ver essa descida Vem avançando meia a seleção Da Macedônia do Norte Jogada lá pela esquerda, segurou Protegeu, deu um tapa na meia Vamos ver essa descida Abriu na esquerda Pode ser um grande lance Procura espaço a Macedônia Elmas dominou, clareou Bateu pro gol da trabe GOOOOOOOL Da Macedônia do Norte Pra fazer o primeiro na partida Pra surpreender a todos Pra colocar a Macedônia Em busca da classificação A próxima fase Vem a jogada que começou lá pela esquerda A bola chegou aqui no Elmas Ele puxou, bateu pro gol Ela tocou na trave E foi parar no fundo das redes É a Macedônia do Norte fazendo o primeiro na partida Vem jogo, meus amigos Tem muita bola pra rolar ainda E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo IM18 Você tem Macedônia do Norte 1 Holanda 0 É, vamos ver aí A Holanda que tem que Ficar ligada Tem que Correr aí atrás do prejuízo agora Vai perdendo por 1x0 E vem avançando na seleção da Holanda Tenta jogar ali pela direita Dominou, dividiu, sobrou Jogada de linha de fundo Tentou o cruzamento Vamos ver essa jogada Arbitragem aponta aqui Lateral Lateral já cobrado Vem na movimentação Marc Deron Toca pra Depay Dividiu, brigou E a falta Falta marcada Falta no jogador do Barcelona É, jogador do Barcelona Depay vai jogar aí Mems Depay Vai jogar no Barcelona Na próxima temporada Vem Falta e falta boa Vem Depay Na cobrança Batida Segura Timitrievski Vem o goleirão Da Macedônia do Norte Elmas Vem na movimentação Procurando espaço Ai vencendo por 1x0 A Macedônia do Norte Resultado surpreendente Por enquanto Elmas abriu Pra Nikolov Aqui na direita Lemfrang De Jong Na cobertura Vai pintar o cruzamento Corta a zaga da Holanda Depay Errou Na saída de bola Mas no final Deu certo É, arbitragem Para tudo E marca falta Falta marcada Falta pra seleção Da Holanda Stecklenburg Na cobrança Sai jogando aqui Com Blind Ele domina Segura Adianta pra Marc De Ron Abertura na direita Pra Timber Vamos ver essa jogada A Holanda Vem trabalhando Depay Segurou Protegeu Tentou abrir na direita Volta bem pra ali A cobertura Vem na movimentação Segurou Sobrou Tenta escapar ali Pela esquerda Vem avançando Pode ser um grande lance Fez um, dois Avançou Na boa Jogada de linha de fundo Pintou o cruzamento Nas mãos Do Stecklenburg 43 minutos de partida Vai acabar No primeiro tempo A Macedônia do Norte Vai vencendo Aí você pergunta Rodrigo E com esse resultado A Macedônia do Norte Tem chances De classificação Até tem Se a Macedônia Vencer por 1x0 E a Ucrânia Vencer de 3 A Áustria Ou a Áustria Viser 3 na Ucrânia Aí da Macedônia Do Norte Pelo menos Entre os 3 classificados É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto 1x0 E é isso aí pessoal E a Holanda Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Vamos ver aí A postura da Holanda Que com certeza Vem em busca do resultado Tenta ali a jogada Pela meia Não conseguiu a sequência Ristorovki Toca pra Elmas Tenta a jogada Faz o lançamento Na frente Timber Dominou Segurou Mark Deron Toca na frente Não conseguiu dar sequência No lance Melhor pra equipe Da Macedônia Da Macedônia Do Norte Que vem trabalhando Jogada lá pela direita Chega firme O Ionaldo Fez o corte Vem trazer na Holanda Pra ataque Na movimentação Depay Dominou Segurou Tocou na meia Pode ser um grande lance Lindo a bola Na meia Babazinho Gol de empate Gol Da Holanda Pra deixar tudo igual por aqui Pra colocar a Holanda Em busca de mais uma vitória Na Eurocopa É festa holandesa Com certeza faz a festa A laranja mecânica Ainda ótima troca de passes Sobrou Olha essa assistência Na medida E aí Só tirou do goleirão E correu pra braço E aí Isso é pessoal E agora aqui no canal Rodrigo IM18 Você tem Macedônia Do Norte 1 Holanda Também 1 É galera Vamos ficar de olho aí Esse resultado Muda bastante coisa Em relação A classificação A Holanda Com este empate Independente aí De qualquer resultado Entre Ucrânia e Áustria Garante a liderança Do grupo C Já Pra Macedônia do Norte É o Começo do fim Porque Com um ponto Não garante classificação A próxima fase Depay Abriu na esquerda O Ionaldo Vem na movimentação Pode ser um grande lance Girou Tocou Pra Depay Não conseguiu Dar sequência no lance Ele recupera por ali Dominou Tentou limpar Por aqui a marcação Recupera bem Chega Depay Tá com vontade O camisa 10 Já Ele perde a bola E ele mesmo recupera a bola Na sequência Tem jogada aqui pela direita Tem a marcação em cima Dá difícil Acaba perdendo Tenta avançar aqui pela esquerda Vem avançando Vamos ver essa jogada por aqui Dominou Dividiu Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance E vem avançando Depay Pediu pela meia Lindo o lance Pra fazer o segundo Gol Gol Na Holanda Pra fazer o segundo Da partida Pra colocar a lareja mecânica Com 9 pontos 100% Na Eurocopa É o camisa 10 É uma responsabilidade Trazendo A sua seleção Em busca de mais Uma vitória Na Eurocopa Ele mesmo Começou a jogada Tocou pro Ronaldo Aí a troca de passes E Depay Chegou firme Pra bater No canto direito Do goleiro Pro fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Macedônia do Norte 1 Holanda 2 E agora 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 tem que ficar ligado aí Agora tem que ficar ligado A seleção Tem que ficar ligado aí A seleção Da Macedônia do Norte Porque Com esse resultado Vai fechando aí A sua participação Na Eurocopa Três jogos Três derrotas Um jogo Um grupo bem complicado né Macedônia do Norte Que vem aí Pra sua primeira participação Em Euro Fran de Jong Dominou Tocou Vamos ver essa troca de passes Pode ser um grande lance Depay Pra fazer mais um Gol Da Holanda Ele quer jogo Ele quer gol Pra ampliar a vantagem Pra dar aquela tranquilizada Na torcida laranja Pra confirmar a Holanda Levando todo mundo Levando bola Levando Sem travante E quem parte pra cima É a seleção Da Holanda Vamos ver essa jogada Dominou Segurou Deu giro Abriu pra Marc Deleon Quem sabe Quem sabe agora Quem sabe É pra fazer o quarto Na trave Explode no travessão A bola sai lá Pela direita A arbitragem Apontou 4 minutos Já crescem Por enquanto Vamos ver aí Essa última jogada O Ionaldo Não conseguiu ali Dar sequência no lance Ele fez o corte Mas A bola saiu ali Pra lateral Vai fazendo as suas últimas Alterações A seleção da Macedônia Do Norte É o lateral cobrado A Macedônia Do Norte Vem pra cima Dominou Segurou Tocou Pra Bart Tenta avançar aqui Pela esquerda Vamos ver essa jogada Nindo tapa Quem sabe Fazer o gol Gol Na Macedônia Do Norte Pra fechar Em festa Sua participação Marcando aí No finalzinho Da partida Uma ótima jogada Trabalhada Trabalhada O tapa Ali na meia Pro Ristor Aí ele só tirou Do Steck Para mandar Pro fundo Do gol É a Macedônia Do Norte Luiz Contando aqui Nos acréscimos E é isso aí Pessoal E agora Aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Final De partida Macedônia Do Norte 2 Holanda 3 É a Holanda Confirmando aí O 100% Mesmo Mesmo 100% Da Itália Lembrando Que não tem Esse ente técnico Entre os classificados Em relação ao Primeiro e segundo lugar Por exemplo A Holanda Foi a primeira colocada Certo A Holanda Ela vai encarar O terceiro melhor Eu acho que é isso Que é o terceiro melhor Classificado Eu acho que é isso Galera Entre os terceiros Só vamos aguardar Para ver Tem até data Já A Holanda Joga domingo Na Arena Puskas A Itália Joga no sábado A Itália Por exemplo A Itália Vai encarar O segundo do C O segundo do C Ou vai ser A Ucrânia Ou vai ser A Áustria Não tem como ser A Macedônia Entendeu Aí já complica Já Aí fica aquele negócio Vamos classificar Não vamos Por exemplo A Áustria E a Ucrânia Não quer saber de papo Quer passar Aí Vai encarar a Itália Aí se vira com a Itália Então Vamos aguardar Aí a definição Lembrando Quando sair a definição Desta fase De oitava De final Da Eurocopa Eu vou trazer Aqui no canal Para vocês Na aba comunidades Fechou? Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo Rimes Oito aqui O melhor time É o seu